Então galera, retomando aqui a VUCA, cara que correria, não tá dando tempo de filmar galera. Tamo numa semana de feriado aqui em Curitiba, não só em Curitiba né, no país inteiro. Então tava com moto de fora, teve aquela BM que deu problema de cardan e tudo mais. Uma correria pra tentar resolver, deu certo, a gente já foi embora. Então é o seguinte, eu vou desmontar aqui o corpo de injeção agora que tá feio. A caixa de direção já foi trocada, não teve como salvar, tava bem enferrujada. Então já foi substituída a caixa de direção. Então eu indiquei pro cliente tá fazendo, a caixa de direção ainda tá fazendo a suspensão. É assim, a gente sempre passa o orçamento aqui antes, mas aí como as vezes o cliente não quer fazer determinada coisa, a gente sempre aconselha né, se eu fosse você então fazia tal coisa e deixaria tal coisa. Que a gente sabe o que é mais prejudicial aí, tanto na questão de segurança quanto na questão pra moto mesmo. Então ele optou aí também pra fazer a caixa de direção, beleza? Na sequência nós vamos fazer a suspensão daí numa hora, outra hora que ele voltar. Ele não quis trocar a pastilha tá, pastilhas tão bem gastas já ó. Eu indiquei também pra ele, mas ele falou que vai deixar por enquanto. Foi feita a limpeza aqui, o Marcelo já limpou. Eu aconselharia trocar as pastilhas porque quando tá muito fina assim galera, as vezes a pessoa perde um pouco da noção do tempo e acaba pegando no ferro né. Tá, essa pinça aqui o Marcelo foi limpar, o reparo já saiu ali ó, tá vendo o reparo aqui ó. Isso aqui galera, é quando eu troco a pastilha ele não faz limpeza tá, ele estraga o reparo aqui. Vou mostrar pra vocês aqui ó. Tá, então sempre vai ter aqui ó, o primeiro reparo que vai nessa canaleta que é esse daqui. E ali o, por dentro ali o retentor tá ali, sabe? Então quando você não limpa aqui, essa sujeira vai nesse primeiro cara aqui ó. E ele começa a não correr livre e começa a estragar ele, entendeu? A gente vai ter que correr atrás um reparo desse daqui porque já tava todo pra fora ali. Isso quer dizer o que? Que já tava travando o freio né. Quando você aperta o freio, essa borracha aqui já tava tipo, ela já tava entre o pistão e pra fora aqui ó. Tava assim meio que saindo um pedaço dela pra fora né. Por conta da lubrificação, por isso que é importante a limpeza na hora de fazer a pinça aqui, trocar uma pastilha, alguma coisa. Porque senão toda sujeira ela vai engrovinhar esse... Engrovinhar não digo, seria o termo certo né. Ela vai fazer com que o pistão ali não corra livremente ali sobre o o-ring né. E daí ele dá isso aqui ó, ele enrosca nele e detona. Então vamos ter que ver aqui bem certinho que a gente vai poder fazer aqui. Empalhe por dentro e tem que resolver essa parada aqui ainda. Beleza? O Ronaldo tá fazendo aqui ó, CBR 600F. Vai ser um tudão aqui ó, Ronaldo? Um tudão. É um tudão aqui galera. Com a direção, suspensão. A suspensão dela tá vazando. O Ronaldo tá fazendo a injeção dela aqui agora. Vamos ganhar um Cayenne. Vai ser um tudão nessa moto. Quando ela tá limpando aqui o corpo de injeção ó. Já passamos ali a retificazinha ali pra limpar as borboletinhas ó. Dando polimento nelas. Beleza? Então vai ser um tudão. Essa moto aqui vai dar bastante trabalho. Ela vai ficar zeradinha. Valeu? Olha a carbonização ó. Cê é louco. Seguinte galera. Um dos itens aqui que o cliente não autorizou trocar foi a tampa do radiador. Eu vou aproveitar esse momento aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu mostrei pra vocês a tampa ali né. Que tá com a marca ó. Tá vendo a marca ali? Vou mostrar a nova aqui do lado ó. Olha que diferença. Tá vendo? Então essa marca aqui é a marca ali do... Da boca né. Aqui do radiador. Que ao longo dos anos vai marcando ali né. Lógico que sem contar isso tem a pressão né. Que ela é uma válvula aqui. Então com o tempo ele perde a pressão. Eu vou testar ela aqui. E no momento pode ser que ela esteja funcionando. Mas eu sempre indico pro cliente a moto com mais de 5 anos de uso. Ou com mais 30 mil. Tá substituindo a tampa por uma questão de prevenção. Pode ser que isso aqui funcione mais um tempo. Tranquilo. Pode ser que demore meses. Anos né. Mas pode ser que a qualquer momento dê problema. Eu prefiro. No caso. Se fosse minha moto trocar. Né. Já pra evitar numa viagem. E ir num lugar quente que você vai. De repente essa tampa começa a problema no meio da viagem. Eu acho complicado tá. Então eu trocaria. Mas isso fica a critério do cliente né. A gente faz aí ó. A indicação né. É uma tampa original com a Vazac. Mas é por causa disso tá galera. Essa marquinha que faz aqui ó. Depois com o tempo ela começa. Como ela marca de um lado. E você nunca vai conseguir colocar. Do jeito que tava né. Sempre ela vai alterar o desenho aqui ó. Porque ele é solto aqui ó. Então pode ser que ela pare de vedar e venha a vazar né. É por causa da borracha. E por causa da pressão aqui também. As velas a gente vai tá substituindo tá. Tá fora da medida aqui já. Já passei o cálibre ali. Então vai ganhar a velinha nova também a moto. Valeu? Vamos instalar na baita. Aí galera. Esse rolamento da VUCO como é que tá ó. Tá cara. Não dá pra vocês ouvir o barulho aí. Mas acho que já dá pra olhar assim. Já dá pra... Ó e tá duro ó. Bem duro aqui ó. Um barulho desgramado aqui galera. Vamos trocar os dois rolamentos. Aqui ó. Já estamos instalando um rolamento novo. Vai que vai. Salve galera. Beleza? Vamos pra mais uma semana. Olha essa semana. O que a gente tem de Triumph aqui bicho? Não tá escrito ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Ó lá. Seis. Sete. Sete Triumph. Teve mais uma do Luiz agora que acabou de sair daqui da oficina. Que foi só uma limpeza de corrente e tal. Então a gente vai começar essa semana. Revisão. Beleza? Uma Tag 800 que a gente tá fazendo o orçamento. Dela. Sem muitas novidades. Mas essa moto aqui veio lá de Castro. Um abraço pra galera lá de Castro. Paraná. Então essa moto aqui não tem muita novidade. Vamos trocar velas de irídio né. Fazer a casa de direção que tá com calinho. Mas a moto tá bem zeradinha. Vamos trocar vela. Filtro de ar já foi trocado. Então mais uma revisão basicona aí pra essa moto aqui. Beleza? De pista aqui do Davi a gente já fiz a embreagem dela. Como vocês puderam ver nos vídeos anteriores. Agora ela tava com vazamentinha aqui na bomba d'água. No oringa ali. Arranquei a bomba d'água. Limpei. Troquei o oring. Troquei o oring da tampa aqui também. Fiz a desmontagem do radiador né. Porque essa moto aqui precisa. Indiquei pra ele aqui. Ele já autorizou a fazer a troca da tampa. Porque olha como é que tá a tampa cara. Beleza? Então já vou aqui colocar o clipe de radiador nela. Já limpei aqui a boca também. Aqui ó. Tá bem limpinho. Então vamos trocar ali. Finalizar a motoca dele. O Luciano vai começar aqui em 1.800 também. Revisão de 40 e poucos mil aí. Tá desmontando agora. Vamos dar uma olhada. Ver como é que tá. A princípio tá tranquilo. A motinha eu dei uma volta com ela. Achei bem boa. O Luciano tá fazendo ali a checagem dos rolamentos né. Porque a gente já sabe que essas. Essas Tiger aí costumam dar problema na roda né. Sobre o rolamento ali. Então é isso aí. Depois vamos fazer a revisão da 1.50 aqui. Tem mais uma. Uma Kawasaki lá fora também. Uma Vers. O Ronaldo pegou essa moto aqui galera. De manhã hoje ela não queria nem funcionar direito. Só uma falhadeira do cão cara. A moto tá com 50 mil né Ronaldo? 50 mil. A Ronaldo me chamou aqui pra dar uma olhada aqui. Olha como é que tá o filtro de ar dessa moto galera. E olha o corpo de injeção que o Ronaldo mostrou pra mim. Corpo de injeção desencaixado aqui ó. Olha aí ó. Aí fica difícil não falhar né Ronaldo? Não sei como é que tava andando esse negócio aí cara. Daquele jeito também o Ronaldo falou que andou. Tropicando tudo. Então vamos... Ia bem né. Tava só encaixadinho ali. Então o Ronaldo vai fazer um orçamento aí. Vamos montar. Esse moto já tá com o V-mangue ali pelo que a gente já viu. Conferir as mangueirinhas ali tudo. O Ronaldo vai fazer aqui um orçamento de filtro de ar e tudo. Radiador ó. Tá tudo daquele jeitão. Tem que trocar a tampa. Tem que trocar a tampa. É ó. Tá subindo o fluido. Olha ali ó. Pra vocês verem aqui onde que era pra tá aqui ó. Onde que já tá aqui. Então é o seguinte. Vai ser aquela revisãozona daquelas. Começar agora o processo de desmontagem dela aí. E vral. Aí ó. A CBRzinha tá pronta também. Tem um monte de moto pronta aqui já. Então a gente vai tá começando a fazer a revisão. E aqui a gente também tem uma Kawasaki. Vamos fazer a revisão dela essa semana. E da Ninjinha ali também foi suspensão e caixa de direção. Cara olha que Ninjinha bonita. Falei pra molecada aqui. Eu falei cara tá cada vez mais difícil de ver Ninja 250 na rua né. Porque essas motinhas aqui. Galera como é carenadinha né. Galera cai demais e. E cara é muito difícil de você ver uma motinha assim. É. Bem conservadinha que nessa aqui tá. Conheço poucas aí. Restauram infelizmente poucas. Ninjinha que sobreviveram as quedas aí. E também a falta de manutenção né. Porque acaba caindo na mão de uma galera também aí. Às vezes que não tem manutenção muito né. É isso acontece bastante a gente vê acontecendo. Que nem quando sai essa moto sai com preço lá em cima né. Muito alto. Daí a galera começa a comprar nova. Começa a fazer manutenção em concessionária e tal. E aí vem até que mantendo um padrão né. Aí depois que vai cair no preço vai lá embaixo. Aí a galera começa a cair com as motos. Começa a parar de fazer manutenção né. Porque é uma motinha hoje aí que não é muito caro né. É mais barato aí do que até uma moto de baixa cilindrada né. Se você for ver bem né. O valor de mercado então acaba caindo também na mão de umas pessoas aí. Que não tem muita consciência né. Porque apesar dela ser uma moto barata. Para comprar ela precisa de uma manutenção né. Precisa de uma pastilha boa né. Precisa de um kit de relação bom né. Então acaba também que vai passando o tempo. O mercado também de peça paralela vai disponibilizando aí. Umas pastilha porcaria. Uns kits de relação porcaria. E daí a moto vai ficando. Às vezes por falta de informação também né. Não é questão de dinheiro né. Por falta de informação mesmo das pessoas. Acabam colocando peças aí. Que deixam a moto com uma performance ruim. Mas essa motinha aqui tá bem legal cara. Bem conservadinha. Da hora. Valeu. Vamos que vamos. Tchau. 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 Salve galera. Vamos para mais um dia então aí. Então foi autorizado o orçamento aí. Para a gente fazer tudo. Suspensão. Tudo. Os pneus aqui ó. A gente estava dando uma olhada aqui para conferir o balanceamento. Olha como é que estão os bicos. Ressecado. As duas rodas estão assim. Aí os filtros tudo sujo também aqui. E o filtro dela foi trocado com 14 mil. Então não vai precisar ser trocado agora. Tá. As pastilhas também. Tá com pastilha tabajara. A gente vai trocar as três. Vamos fazer a limpeza e a injeção como vocês puderam ver na imagem aí. Tá bem carbonizado. Vamos colocar a vela de iridio. Essa moto já vem com vela de iridio né. Então vamos trocar as velas de iridio dela. Só nós vamos fazer balança agora. Casa de direção. Suspensão. Vai fazer tudo. Menos balança. Beleza? O Ronaldo tá na luta ali cá. Vou revisar um tudão aqui também da Vestron. Trocando o kit de relação. Já deu um trato na balança tudo. Ó galera. Esse esquema da Vestron aqui tem aquele acionador. Só que a vantagem da Vestron é que tem uma chapinha ali ó. Que você pode tirar aquela chapinha ali. E sacar o retentor por fora. Né. Isso que deveria ter sido feito lá nas Sreds. GSTS lá. Pra não ter problema de ter que abrir o motor no meio né. Que nem aquela Sred que tá ali que a gente abriu o motor no meio. Pra trocar esse retentor aqui. Então. É uma coisa que eles deveriam ter feito. Nessas motos aí não fizeram. Então vamos continuar. Tem bastante coisa pra fazer ainda. A próxima da vez ali já é a Tiger Mi 50 Sport. Olha ó. A Tiger Zona tá pronta. Dá revisão também. Marcelo tá trocando ali o bico. Tirando o pneu. Ah. Deixa eu comentar uma coisa aqui sobre as balanças né. Quando que é a hora de fazer essa balança aqui né galera. Então dessa Vestron 1000 aqui. E dessa Trife. Tá aí a hora de ser antes foram feitas. As balanças né. Essa aqui tá com 40 e poucos mil. 40 que a lei tá com 50 e poucos. Então assim. A gente. Lógico. Tem que analisar a moto né. Mas assim. A partir de 30 mil já é legal fazer. Antes disso. Fazer a balança. Eu acho que. Sei lá. Eu acho que não vejo muito. Pra algumas motos né. Não são todas. Não dá pra gente generalizar. Tem motos que de repente tem um problema crônico ali de rolamento. Mas as motos que a gente tem visto aqui na oficina. Quando você tira tipo com 20 mil a balança assim. Né. Quando o cliente. Ah não. Ele quer fazer. A gente vê que a graxa tá presente ainda. Tá legal. Assim. Não tem tanta necessidade né. Agora assim. Pra cima dos 30 mil. Daí que você vê tipo. 30 e poucos. 40 mil. 50 mil. Aí a gente já vê que o negócio tá meio feio né. Não tá seco assim. Não tá. Tipo. Todo ferrado. Estralando. Nada assim. Mas. A gente vê que. Ah. Já é legal. Fazer a desmontagem. Fazer a limpeza. Passar uma graxa legal ali. Que daí renova né. Fica tudo mais novinho. E a gente percebe também que fica tudo mais justo né. Então assim. Vamos jogar aí uma média. Né. Lógico. Não. Generalizem as coisas né. Mas vamos jogar uma média aí de 30 mil pra cima. 30 e poucos. 40 mil. 50. Aí é legal. Tá. Que nem essa daqui. Eu não indiquei ainda. Eu acredito que tá tranquilo né. Outra coisa que tem que analisar também. É o ano da moto né. Não adianta a moto tá ali também com 20 mil quilômetros. A moto tem 10 anos de uso né. Aí é legal fazer balança. Por isso que eu falo. Não é uma conta certa né. Vai da gente analisar. Mas é mais ou menos por aí tá. Questão de tempo também. Vamos lá. Vamos jogar aí uns anos aí. 5 anos pra cima. Acho que já é interessante fazer. Tá bom. Então lógico. Depende da quilometragem. Ou do tempo né. De uso da moto. Valeu. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.